E uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas têm a crença até de Ah, mas isso de visualização, holococriação, ou então você fazer a lei da atração Isso a minha religião não tem nada a ver com religião, para o começo de conversa, né? E quando a gente observa o que acontece dentro da gente É o primeiro passo para a grande mudança que você quer exercer na sua vida e no seu ano Então, quando a pessoa realiza que algo não está bem Quando ela se dá conta de verdade do que está acontecendo E ela agora está sabendo que ela precisa mudar o que está dentro primeiro Eu acho que aí já é um grande passo para fazer um ano diferente na vida E aí eu queria que você começasse a falar, e também a nossa, vou estar na tela Sobre a questão da vibração, da frequência vibracional Porque o que acontece? Quando a gente está sentindo coisas que deixam a gente para baixo Deixam a gente meio deprê Isso tem como mudar E é sobre isso que eu quero falar agora Porque eu sei que a gente vem de... Já é o segundo ano de algo que está acontecendo no mundo E é inevitável a gente não falar sobre essa questão de como tem tido casos de depressão Como as pessoas têm vivido de uma maneira muito desafiadora Porque tem altos e baixos de sentimento Helena, explica para a gente uma tabela que você desenvolveu Para poder explicar essas sensações de raiva, de harmonia, de amor Porque elas vibram em frequências diferentes, é isso mesmo? É, essa tabela, ela foi aperfeiçoada com os nossos estudos Mas a origem dela é David Hawkins David Hawkins é um médico, psicanalista, cientista, pesquisador Que estudou as emoções humanas por mais de 50 anos Então ele validou através da cinesiologia Que é a ciência que estuda a resposta do nosso inconsciente Validada cientificamente Como que as emoções, elas agem no nosso corpo E aí com base nos nossos estudos, que dá origem aos meus livros Nós aperfeiçoamos o estudo Inclusive essa é uma tabela, no caso, autoral Mas com base nos estudos de Hawkins Então, por exemplo, ali no topo da tabela São as emoções de alta vibração Vamos tentar trazer também uma realidade para quem está ouvindo a gente agora Então se você está ouvindo, imagina uma escada Uma tabela Uma escada Então lá no topo da escada Que emoções que a gente sente quando a gente está nesse topo da escada Como se fosse ali uma escada das vibrações As emoções, elas vão ser amor Alegria Gratidão São ramificações das emoções Razão O que é a razão? A razão é o teu senso de merecimento O racional Não no sentido de ter razão das coisas No sentido de ser racional Ter inteligência intelectual Tanto que Einstein vibrou em razão Porque o Einstein, normalmente os estudiosos Como o Thomas Edison, Einstein Eles viveram para a ciência Então pessoas que realmente tem um cérebro que estuda muito Mas que acaba não subindo mais na tabela das emoções A nível de curiosidade Porque eles dedicaram suas vidas realmente para a própria ciência Para os estudos, para as descobertas Por exemplo, o que vem logo acima da razão? O amor O amor vibra em 500 hertz Mas olha que interessante Alegria está acima do amor Uau Alegria vibra em 540 Alegria é a frequência da cura E o que é o hertz? O hertz é porque a tabela Ela foi medida em algoritmos Algoritmos Então não significa que 500, 540 hertz É 40 de diferença Ela é uma tabela algorítmica E o Hawkins, ele chamou de hertz Como uma tabela de frequência vibracional De energia, de frequência das emoções humanas O que é um hertz? É um pulso por segundo Então é como se... Exatamente E para quem nunca ouviu falar sobre isso Vamos imaginar como se fosse um rádio Que você tem que sintonizar a estação correta Então são sintonias Então na sintonia 500 dessa tabela É alegria 500, tá certo? Amor Amor E 540 a alegria Legal Isso é uma sintonia Vamos fazer uma analogia Se eu a sintonia E eu estou vibrando na alegria Mas não é sentir alegria É vibrar alegria Vibrar O que é frequência vibracional? É a soma De todos os teus corpos Não é o sentir alegria É eu Pensar Sentir Agir Falar Me comportar Ser Olha que lindo Uma assinatura vibracional Mas vamos lá Se eu estiver vibrando alegria E é uma sintonia Que rádio que eu sintonizei? Pessoas na mesma vibração Bingo E aqui está a prosperidade Então eu nunca vou acessar a prosperidade A riqueza Lá na culpa Lá na... O que é lá? Lá embaixo No primeiro degrau da escada Isso, no primeiro degrau da escada Não consegue Por quê? Porque se eu estou vibrando depressão Eu estou sintonizando quem? Quem está com depressão Por isso que quem tem depressão Tem um amigo depressivo E eles ficam lá o dia todo Dói minha perna O outro diz Não, mas pra mim Dói o cotovelo também Aí fica naquele negócio Ai, mas você não sabe O que aconteceu comigo Semana passada Mas é que o meu dedinho Também está doendo Um tem que doer mais do que o outro Aí você vai sempre São os pessimistas Porque você sintoniza Que é aquele universo de pessoas Que estão na faixa de vibração Que você está vibrando E aí eu quero fazer um convite Pra audiência agora De fazer uma limpa em 2022 Das pessoas que te fazem sentir Algo abaixo dessa escada Ali no começo Quem te faz sentir medo Quem faz você sentir culpa Vergonha Tristeza Apatia Você se afasta dessa pessoa E muda, né Agora eu vou ser audiência Vai, vai, fala Mas Pathy E meu marido E minha mãe E o meu pai O que que eu faço? Aí eu vou Pathy, me ajuda Eu vou gritar Elaine Elaine, corre aqui Eu me separo Eu mando minha mãe pra onde? Porque aí que está a dor Da minha audiência Você está Exatamente isso Se afasta Gente do céu Mas quem que está vibrando negativo? A maioria dos nossos alunos Da nossa audiência Tem problema com pai Com mãe Tem problema com marido Tem problema com a cunhada Com a sogra Nossa senhora Quem tem esse tipo de problema Comenta Que a gente quer saber É o seu caso Se eu consigo Isso aí Comenta aí Porque olha só Se eu consigo me livrar Teoricamente é isso mesmo Se eu posso escolher Os amigos que eu quero andar As pessoas Se eu quero comer na minha casa Então escolha E se afaste dessas pessoas Sem dúvida Mas olha A inteligência do universo A benevolência do universo Permite você se livrar De algo sem ter se curado? Não Porque é pra isso Que nós estamos aqui Olha como tudo volta e fecha Ou seja Não adianta se afastar Se você não se curar Você precisa primeiro Tratar as suas emoções Tratar o que você está Jogando de dentro pra fora Pro mundo Pra aí sim Fazer essa limpa Nas amizades Nas suas atitudes E olha como a gente encontra Exato E olha como E ao olhar Eu entendi Olha como vemos A benevolência do universo A perfeição do universo Porque Eu não posso me livrar disso Uma vez que Por que eu estou aqui? Eu vim para evoluir Eu vim para um despertar O que é a jornada da vida? A jornada da vida É acordar, dormir E trabalhar? Não é Se você achava isso até agora Não Você está aqui Para evoluir E aí o universo Te presenteia Com os atores A mãe, o pai, o marido São os atores Que estão Espelhando Estão Provocando em mim Essas sensações Não como Ruim Mas eu vou encarar Como ruim Por que? Porque eu não tenho O conhecimento necessário Então eu encaro Eu sou quem? Eu sou quem? 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 Vítima! Bingo! Vítimas não conqueriam sonhos É por isso que a vida é difícil Viu? Que lindo Gente Então como eu sou o arquétipo da vítima A vítima vibra em que frequência, gente? Culpa 30 hertz 30 hertz Imagina lá Você que está ouvindo Coloca lá tua mãozinha lá embaixo 30 hertz Vamos imaginar um corpo humano 30 hertz Vamos lá 20 hertz Fica o pé Vamos fazer uma analogia Para o pessoal imaginar Tá 30 hertz É o teu pé Só para imaginar Uma régua 30 20 hertz É o pé Um pouquinho mais acima Ali no tornozelo É 30 Ok? E aonde está o dinheiro E a vida de plenitude Está aqui Mais ou menos É mais ou menos no olho Vamos ver garganta Garganta está aqui na boca O amor Alegria um pouquinho mais Paz vai estar aqui na pineal Consciência final no topo da cabeça Perfeito Foi uma analogia incrível Então como que você quer acessar dinheiro Se a tua frequência lá no pé E o dinheiro começa a partir daqui do pescoço Para cima Da garganta Para cima Meu Deus Não acessa Nunca Aqui está A pobreza O dinheiro está aqui Olha os seus boletos no pé É Começou em 2022 Os boletos batendo no pé E olha só que lindo Olha que lindo Pathy Agora você vai entender Imagina que aqui está a prosperidade Aqui Quando eu digo aqui É aqui em cima Na altura da cabeça Pensando num corpo humano Na altura da cabeça Está o dinheiro Imagina que você está ali Pathy E você vibra na frequência Do amor Da alegria Da plenitude Da abundância Da felicidade Quem que você acessa? Essas mais duas pessoas Mais ricos Mais parcerias Mais negócios Mais dinheiro Mais oportunidades E as pessoas que estão lá no pé Não vão entender Vão ficar com raiva de você Meu Deus Só que você está na sintonia Está no fluxo do universo E ela cada vez Cria mais coisas difíceis Porque a frequência dela Está sintonizando Eita Aí nós vamos entrar Numa coisa muito interessante Mas olha só Agora eu vou ser ouvinte de novo Tá? Tá Pathy Pergunta para a Elane o seguinte Deus não tem pena de mim? O universo não tem pena de mim? Não Sabe por quê? Toma Aprende Toma Sabe por quê? Olha só que linda a resposta Primeiro Deus nos deu Livre arbítrio Quem decidiu lá A depressão A tristeza A angústia Deus não Você Você tem livre arbítrio Então não vem culpar ninguém por isso Quem está lá Reclamando da vida Julgando o outro Culpando o outro Você Você Deus deu livre arbítrio Primeiro lugar Segundo O universo Não fala português Gente Fala que língua então A frequência Puta que pariu Amor Sentir amor É amor em qualquer lugar do mundo Então quer dizer que você fala Eu quero um amor Então só vai cocriar amor Quem fala português Lá no Japão Lá em Dubai Acabou para eles Não vamos amar nunca Viu E eu acho que uma boa Um bom exemplo É que quando artistas internacionais Vêm para o Brasil E cantam em palco do Rock in Rio A frequência A frequência É tão de amor Que todos eles falam a mesma coisa Nossa O público brasileiro É muito caloroso É muito carinhoso É a frequência Eu sinto o amor Eu estava vendo o documentário da Katy Perry Que ela O marido ligou Separou dela Antes dela entrar no palco do Rock in Rio E aí Ela A equipe Nossa Ela não vai subir no palco Vamos cancelar o show Isso ela é na coxia Eu vi E aí Na hora que ela subiu Ela se arrepia inteira E ela fala Eu nunca recebi tanto amor Como naquele palco Olha meu braço E ninguém fala A maioria das 80 mil pessoas Que estavam ali O povo não fala inglês Mas cantava a música Vibrava, ria Cantava com ela Olhava no olho Gente É isso Não precisa falar o mesmo idioma Mas você precisa se conectar Pela Energia Então qual é a frequência Da abundância Da prosperidade É depressão É tristeza É reclamação É culpa É vítima Então existem dois lugares Vítimas Que é lá embaixo Então vítimas Não cocriam sonhos Quem é vítima? Todas as pessoas Que culpam alguém por algo Meu pai Que eu não tive Que não me criou Que me abandonou Minha mãe Que não sei o que Vítima Por quê? Porque como cocriadores Como seres humanos Nós somos responsáveis Pelas nossas vidas 100% responsável Se isso está na tua vida É tua responsabilidade Então assume tua vida E começa o teu processo Toma essa rédea De aumentar tua frequência Para aumentar a frequência O que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar Eu ia te perguntar agora É isso Você quer aprender A editar vídeos incríveis Usando o celular Ganhar uma renda extra Editando vídeos Ou até fazer disso A sua profissão Eu trabalho editando vídeos Para youtubers Desde 2018 Amo editar vídeos E o melhor de tudo É poder escolher o horário O local E até com quem Você vai trabalhar Essa liberdade Não tem preço Por isso Criei o treinamento Quero ser um editor Na versão mobile Nesse treinamento Você vai aprender A editar E também a trabalhar Com edição Conseguir seus clientes Calcular seu orçamento E muito mais Adquirindo sua vaga hoje Você garante Além do valor promocional Os bônus exclusivos O curso Trabalhando com o Canva Mobile O e-book YouTube Up E a planilha Calculadora de orçamentos Não perca essa oportunidade E garanta sua vaga agora